Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui finalmente de Velociraptor, um dinossauro tão pedido por vocês, já que foi um dos recém lançados aqui no Beast of Bermuda E eu estou aqui também com o Guto, fala aí E aí galera, aqui quem fala é o Guto Muito bom, depois de um tempão sem aparecer aqui no canal né Guto, agora você está voltando e retornando às origens E também agora galera, o canal dele está na descrição aí, então por favor, entre no canal e veja aí as gameplays de The Isle, o que mais tu grava? O que eu estou gravando? The Isle, e The Isle, e The Isle Vou gravar o Beast também É, vai ter Beast agora também Beleza, então a gente já está se encontrando aqui, estamos aproveitando a seca que está ocorrendo aqui em meio a esta imensidão, esta ilha grande Esta ilha aqui, ela é bem grande, eu até nem explorei toda ela ainda, Guto Ela é bem grande mano, e por que me pareça nessa seca, eu achei lago É? Um laguinho aqui, achei mano, aqui onde eu estou passando por ele Laguinho? Sim, é pior que é verdade, olha, eu vou até beber água aqui Estou usando o fardo, pera aí Eu acho que tu está muito longe de mim Está na minha direção, tem uma montanha muito grande aqui na minha frente Tá, estou correndo aí É que eu estou sem estamina, até esqueci de mostrar aqui para a galera Caraca, eu estou com muita sede maluco Eu estava quase morrendo já Eu estou com muita sede, sério Vem logo para cá cara Eu estou começando a ficar desidratado E esse calor ainda não ajuda nada Você consegue ver uma montanha aí na frente? Bem grande Sim É, eu estou depois dela Literalmente depois dela Ah, mentira Não é mentira Mentira que você está do outro lado da montanha Eu estou do outro lado, tem uma montanha bem grande aqui Minha nossa Eu estou do outro lado tomando água Dois mil anos depois Ih, a água está enchendo Estou me alcançando aqui, cara Estou correndo Estou correndo Ainda está longe, mas eu já estou chegando Beleza, beleza Aqui ainda não começou Mas eu acho que é É só a água retornando, eu acredito Não é enchente Até porque tem um sol sinistro Que está me fazendo derreter aqui de calor Eu já estou chegando Ih, tá, nossa, estou cercado Ah, tem que correr para lá Eu estou sem estamina Não Sem estamina Pode ser que tenha mosasauro Pode ser que tenha mosasauro Não, ainda Ainda dá para correr Eu posso fazer a volta aqui Mas é que eu já estou ficando sem estamina Estou correndo Estou correndo Estou ficando com sede também Guarda a água para mim Beleza, beleza Bota em uma garrafinha Vou pegar Pegar umas duas garrafinhas Colocar nas costas Beleza Estou chegando O que é aquilo? Caraca O que? Caraca, parecia uma alga gigante Parecia um monstro Sério Você levou um susto com a alga, velho Caraca, parecia um Godzilla saindo da água E eu acabei de ver, sério A tipo 3 quilômetros de distância Eu vi um mosasauro pulando muito alto Ih, a água está se encontrando aqui Eu estou passando no meio dela Vai rápido Você ainda está sem estamina? Sim Eu estou aí não Está subindo e descendo Aí, eu consegui passar Caraca O mosasauro podia simplesmente pular Me sugar para dentro do oceano Quer dizer, oceano não, né Mas da água que tem aqui A pequena água Pequeno riacho É, exato Tá, eu estou chegando Vem Duas horas depois Aí, finalmente a gente se encontrou Caraca Graças a Deus Depois do tempão Aí, não moral Eu vou acabar morrendo, mano E aí, tranquilo? Me leva para a água Preciso tomar água Uma caminhada Corre Sério? A gente tem que dar a volta na montanha Será que dá para escalar por aqui? Não sei Dá para cortar caminho? Vamos tentar? Tenta aí Vamos tentar, vamos tentar Vai Só sobe Não dá nem para te ver Ainda bem que tem O nickzinho Eu posso tirar aqui também, galera Se vocês quiserem Mas, né? A gente vai se perder completamente É, não Porque eu só te vi, mano Por causa do nick Pois é Esse é muito pequeno Sim Minúsculo Uma formiga Beleza Eu espero Você está indo no lado certo, né? Eu acho que é por aqui? Eu não sei É por aqui Não, a gente está indo reto Vou tentar fazer alguma coisa aqui, ó Se liga Ah, não consegui grudar na árvore Vou tentar grudar na árvore Nossa Eu acho que Será que é porque eu estou com sede? Acho que pode ser também, né? Acho que o jogo está sendo mais inteligente que a gente Nossa senhora Eu estou tomando dano por isso Meu Deus Tá, vai, corre Corre muito, maluco Tô indo, tô indo Eu estou com muito medo de estar errando o caminho, mano Calma, perto de você Tem o faro Pra sua direita, aliás Tá vendo? Pode crer Vem, 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 vem Vamos pra lá Nossa Desci que nem um raio aí É a galinha Não é? Só vem Eu acho que é ali na frente que tem, ó Vamos lá É bem ali, ó O faro está pegando ali? Se eu não me engano, se a minha memória ancestral não falha Memória ancestral Memória ancestral Massa, né? Essa foi boa Respeito Respeito Se ela não está falha, alguma coisa me diz que naquelas pedras tem água Aqui, ó, na frente Vou usar o faro de novo Utilize o seu nariz para detectar água É o que diz Minhas narinas Beleza É ali mesmo Seu orifício nasal Orifício nasal É? Tá errado, né? É Tá certo Tá, tô indo Aí, ó Acho que é aqui Ai, tua cabeça está minha É, eu tô com muita fome, velho Em busca da... Esse episódio é o Em busca da água e da comida Aqui tá triste, né? Caraca É, eu cheguei Chegou, eu não tô vendo O meu faro não tá pegando, mano Tô te vendo chegando Acho que eu devo estar com resfriado, não sei Tem água aí? Não, é sério, eu tô fazendo, não tô sentindo nada Caraca, bugou o meu jogo Tá estreado mesmo Tá estreado Peraí, eu quero ver se tem água Tá, eu tô vendo... Ih, rapá Cadê a água, mano? Peraí, eu tô aqui do lado E aí? E aí, mano? Ô, você fica com o rastro verde, você já percebeu? Sim Fica parado, fica parado Opa, peraí Ah Já é Vamos lá, então Vamos lá Peraí Volta, volta Aqui, ó Você achou água? Eu preciso de água Eu também, mano A gente vai morrer Eu vou desmaiar Caraca, peraí Você não começou a tomar dano, não, né? Já Tô desmorto Completamente Oi, aqui, ó Por favor Caraca, eu tô resfriado mesmo, cara Eu não consigo Eu não tô sentindo a água Achei Achou? Aonde? Aqui Eu vou pular dentro da água pra me hidratar Eu tô chegando Eu tô chegando Nossa, finalmente Aê O Guto lá embaixo Peraí, eu tô chegando Eu vou morrer, meu Deus Consegui Caraca, pessoal Quase que a gente se foi Isso que é água, né? E eu tô sem estalina ainda, meu bom Eu não tô conseguindo correr mais Ih, eu acho que eu vou gastar Cara, eu tô com tanta sede Que eu acho que eu vou entrar dentro da água Pra me hidratar Peraí, eu tô chegando Eu tô chegando Vou mergulhar aqui Aê, tiozão, chega aí Chega aí Caraca, essa é a água? Sim Misericórdia Falei que tinha Vou entrar aqui dentro Toma Vem tomar banho Refresca um pouco Peraí, show Cuidar da minha saúde Antes que eu morra Oh, tem uma caverna Ah, não Não tem, não Se der pra andar aí Estouro Aí, ó Pronto Tô bem agora Agora a gente tem outro problema A comida Ah, a fome Exatamente Pareja uma coisa aí pra nós Pareja um bicho Minha barriga tá roncando até Minha também Nossa, tô morrendo de fome Ih, rapaz Tem uma caverna aqui mesmo Tem até uns ossos gigantes Vê se tem carniça aí dentro Tá, vou dar uma olhadinha Enquanto tu tá tomando água Tomei água Me refresquei um pouco Tá Ah, não tem nada aqui É só carcaça mesmo Carcaça não, né Ossos gigantes Abandonados Acho que não dá pra mastigar um pouquinho, não Acho que não Não Não, não dá, não Não dá Já tá ossada mesmo Será que aqui era de algum predador Tipo tiranossauro Ou se não Era de um apatossauro Eu acho que era um tiranossauro É porque é muito grande É Será? O tiranossauro caçou o apatossauro Era disputa O apatossauro tá tentando sobreviver Enquanto dois tiranossauro Tavam lutando um contra o outro Pô, mas é três Eu acho que era um ninho Pois é O tiranossauro pode ter pegado, sabe E trouxe pra cá Da hora Pode ser também Sabe como que é, né, mano Evolução Calma, não corre muito Vamos dar juntinho O bom é que o conforto também A gente tem que ficar junto Por causa Ah, pode crer É mesmo Tinha esquecido disso Isso Vamos dar juntinho aqui de boa Pô, tá um bagulho azul ali, mano Azul bem escuro Acho que é mais água Eita, que isso? Ah, é uma pedra Ali, ó Pera aí Tô indo Beleza Pera que eu vou tentar fazer uma coisa Aí Subiu Olha ali, ó Tá me vendo? Pera aí Nossa Nossa, pera aí Eu vou conseguir Eu tô ficando do meu lado Ah, não dá, pera Eu vou tentar subir lá em cima da árvore Ah, não Ai, deu Vem, vem, vem Pera aí, pera aí Eu tô subindo Eu vou tentar ir lá em cima Pra ver se eu enxergo alguma coisa Eu tô aqui Subir também Vai devagar Vai devagar Isso Vem junto Vem junto Ok Tá dando estilique A gente Vem, vem Eu tô com medo de cair, cara Tá tremendo Caraca Não vou nem olhar pra baixo Será que dá pra farejar aqui em cima? Eu tô tentando chegar no pico Cheguei no pico Beleza Não vai não Porque a gente pode cair Calma Você tá aí embaixo E não dá pra farejar Não dá mesmo Tô, tô aqui Mas eu não tô vendo nada daqui de cima Também não, cara Sobe mais um pouco aí Vê se tu enxerga Pera aí Acho que eu vou subir tanto Porque eu vou acabar caindo É Aqui tá bom A gente vai ficar aqui Nossos últimos momentos É, os últimos momentos Antes da desgraça Eu tô com muita fome Meu Deus Cara, eu já tô com muita fome Vamo descer Vamo descer Vamo, vamo descer Vamo lá Uh, escorregando Cuidado Eu tenho mó medo De pular daqui E morrer Acho que agora dá pra pular Já tá numa altura legal Dá pra pular Aí, boa Aí Você pula Você vai direto pro chão Né? Legal É a velocidade da inércia A velocidade da inércia Ó, aqui tem mais água Agora esbanja água pra gente, né? Isso, esbanja Cadê? Ah, é Ah, é mesmo Vou tomar aqui, aproveitar Agora a comida que é bom, né? É Uma ova depois Epa, peraí Deu um salto Eita, cuidado O mozassarou Ó, tu viu? Aí, ó Aqui, ó Não, não vi Caraca, o bicho pulou muito alto Não, na frente Peraí, tem carcaça Aonde? Olha, é carcaça podre A gente pode arriscar comendo Pra não morrer de fome, né? Talvez a gente fique desconfortável Não, mas beleza A gente tá junto Então isso já ajuda Não consigo Caramba Peraí Ah, não acredito nisso Tá bugado Acho que tá bugado Tá, vamos pra outra Peraí Não, não Dá pra pegar ainda Dá Dá, pera Peraí Não dá não Você tem que olhar pra carcaça? Não sei Não dá, não dá Ah, não dá sim, dá sim Ó, vem aqui E vira a câmera pra cima Olha pra carcaça E começa a comer Aperta e vai segurando Tá dando certo, tá dando certo Isso, tá enchendo tudo Aí, tô me alimentando Perfeito É podre, mas é uma delícia É podre, mas Já serve É podre, mas é uma delícia É A gente pode comer metade Não come tudo Eu comi tudo, cara E morreu Eu gosto muito do salto Do velociraptor Olha ali, piteiro Tá pescando Ele tá pescando Vou ameaçar ele Bora pegar ele Ah tá, né Mas é fácil ele não pegar Ali tem outro Vamos tentar pegar aquele filhote do piteiro Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Vem, me segue Me segue Beleza, eu tô só te seguindo Não achei ainda não Aqui, ó Mordi, mordi Tô mordendo ele Beleza, beleza Tô mordendo ele Matei Isso, morreu Consegui eliminar Caraca, cacei o piteiro Cacei o piteiro Aí comida A gente tem a carcaça E a carcaça que ele tava na boca Aí Ah, o pai dele Ó, tem, ó, tem Caraca, ele tá nervoso Vai, ataca ele Mordi, mordi, mordi Vai, vai, vai Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, aí beleza Vai, vai, vai Sai, aí beleza Aí, mordi Mordi também Aí, mais um Caraca Nossa É, dormiu pra sempre Esse tirou o cochilo Dorme Isso que dá Atacar a nossa dupla Velóstica Dupla Velóstica Meu Deus do céu Bom, galera, a gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Dessa épica batalha No final A gente teve uma busca Pela sobrevivência de água E comida no começo E aí depois a gente A gente teve que procurar Comida Principalmente, né Comida foi o Mais desgraçado Pra achar É, comeu comida podre, né É, teve que comer comida podre E agora, só no final A gente conseguiu comida mesmo Dessa batalha com os piteiros Mas, bom, então é isso Não se esqueça de passar no canal Do Guto Que vai estar na descrição E também não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E fui